Aqui é o Márcio Beira da cidade de Amara de Pernambuco, onde hoje vamos tratar do tema As Mães. Mensagem para as Mães. Todos os dias é dia das mães. Todos os dias, desde que nascemos, vivemos com a nossa mãe. A mãe que em seus momentos educa e que vive todas as fases da vida e que, no momento em que começa a criar o seu filho, busca tudo o que pode ser de melhor para que ele cresça na realidade do bem-estar da vida, da felicidade. Que ela possa se sentir realizada, feliz, nas suas conquistas, nos seus esforços, nos seus sacrifícios, no seu momento do parto, onde vem o seu primeiro filho, a sua primeira filha, entre a criação da família. Não só quanto mãe, mas educadora familiar. Mãe, um processo de vida divino por Deus, na sua procriação, na sua gestação, na sua geração, nos seus momentos e sentimentos por tudo o que acontece. Na sua maneira de ver o seu filho, a sua filha, quando sai de casa, voltar para lhe abraçar, para lhe abençoar, para fazer com que exista a riqueza desse grande patrimônio que existe, que são os filhos, mãe, a nossa mãe, que tem o sentimento de emoção, de felicidade. E entre os momentos que acontecem, nos cuidados com a saúde, nos cuidados em que os momentos possam acontecer e que não existam conflitos, todos os confrontos e que busca, toda hora, todo instante, sempre estar presente, orando, rezando e buscando todos os seus pensamentos. A mãe que trabalha, a mãe que busca fazer com que não falte nada na sua casa, na sua mesa de alimentação, na alimentação espiritual da alma, e que esteja contido dentro do Espírito Santo, na sua fé de sempre acreditar que o seu mundo é de uma mulher vencedora, de uma mulher que sabe orientar, que tem a direção divina da vida. Embora por tudo que possa acontecer, jamais deixará seus filhos desamparados, jamais deixará a sua casa faltar o pão de cada dia, mesmo que não trabalhe, mas a sua vontade é sempre ver o brilho do seu lar, onde possa ter o conforto da vida, o bem-estar, e que no seu mundo financeiro sempre busca dar o que há de melhor para a felicidade dos filhos e da família. Mãe, parte da vida espiritual e que traz ao mundo uma vida, uma nova vida, um novo momento para viver. Mãe, sempre há de ser essa criatura abençoada por Deus. Mãe, que por tudo zela, para que seus filhos, a sua vida seja grata, e que receba a gratidão dos filhos, por tudo que se é feito, para que possa existir o abraço, a união, a felicidade divina, para a vida de uma mãe. Mãe, a sua existência faz com que existam vidas e que o mundo venha para viver ao seu lado e trazer tudo que seja para a sua felicidade. Mãe, obrigado pela existência. Mãe, obrigado pelo seu mundo. Mãe, obrigado por todos os seus momentos de vida, pela sua idade. Mães que já se foram, deixaram saudades, cumpriram a sua missão. Mães que estão na eternidade. Mãe que está sempre viva, mesmo após a morte. Porque sempre existirá, estará sempre viva na vida de todas as famílias. Mãe, inesquecível. Mãe, uma vida imortal.